Esse vídeo aqui é direcionado ao Davi Teranz, eu quero deixar isso claro pra qualquer um, porque eu nunca tive muitos ídolos no futebol. Na real, o primeiro cara que eu considerei ídolo no jogo foi Pepe Guardiola, porque eu acho que idolatria tem muito a questão da admiração, né? E, assim, talvez eu venda caro minha admiração num jogo que eu amo tanto, né? Qualquer um que eu admire. Tem vários que eu acho muito bons, tem vários que eu acho que são parte da história do jogo, mas a admiração, assim, são poucos. E o Guardiola é um gênio, o Guardiola, ele reformulou um jogo como tudo, né? E quando eu comecei minha relação com o Atlético, eu, assim, recuperei um pouco daquele sentido mais infantil que se vê o jogo, sabe? Aquele sentido mais puro de se ver o jogo, de se dedicar ao jogo, de vivenciar uma partida de futebol. O Atlético, ele mudou muita coisa na minha vida, mas, inclusive, mudou essa minha relação com o jogo. E, de maneira mais infantil, de maneira quase que ingênua, eu me vi um cara que sempre foi um pouco duro a se entregar nessa questão de fã e ídolo. Começar a ter vários e vários e vários ídolos, sabe? Tiago Helena, Nicão, o próprio Abner, que é um ídolo muito pessoal. E, dentro dessa lista de ídolos, surge um uruguaio, o David Terence. Eu lembro de ficar impressionado nas suas primeiras atuações pelo Atlético. Eu lembro de perguntar, cara, da onde esse cara ele veio? Porque, assim, não era normal aquele nível de jogo vindo de um time que, pô, a gente não tinha noção... Pô, por que o Peron vendeu esse cara? Não faz sentido. Como esse cara não tá no futebol europeu? Era um cara que ele chegava, assim, pra desequilibrar. Você chegava e impressionava, Terence. Você chegava e fazia o torcedor do Atlético se empolgar com cada jogo seu. Foram 10, 15, 20 jogos naquela arrancada inicial que a gente tinha certeza que a gente tinha um dos melhores meias do futebol brasileiro. Que, talvez, o eixo ou a grande massa demorasse a admitir isso. Mas a gente tinha certeza que a gente tava muito bem representado por você. A temporada começou a ter alguns problemas. Fisicamente, dava pra perceber que você não tava tão inteiro naquela reta final de temporada, mas continuava ajudando muito. Aquelas suas atuações na campanha da Sul-Americana, elas são inesquecíveis. Como é que você me mete uma bicicleta no estádio do Perol, seu ex-clube, com dois minutos de jogo numa semifinal super difícil como aquela? Ou aquela arrancada na Arena da Baixada pra sacramentar nossa classificação pra final? Sabe? Não era qualquer coisa. Da mesma maneira que contribuiu pra cacete pra gente passar do América de Cali, da remontada contra a LDU. E foi lá em Montevideo que eu vi aquele seu chute não entrar. Mas não entrar no gol, mas entrar pra história. Era a primeira vez que você participava de um grande título do Atlético e participava de maneira direta, né? Diretamente ali no gol do Nicão de vôlei. E pouca gente te reconhecia como protagonista. Acho que você até não era naquele momento. Sobrava muito pro Nicão. Mas já dava pra perceber o seu impacto. Já dava pra perceber a sua influência. Já dava pra perceber como você, de certa forma, qualificava o time. E como você trazia pro time algo que o torcedor do Atlético sempre gostou de vir. Que era talento, trato com a bola, ofensividade. Sabe? O torcedor do Atlético, ele tá acostumado com o Jadson. O torcedor do Atlético tá acostumado com o Ferreira, com o Paulo Baia. Com grandes meias, que fizeram história no clube. Então ele se sentiu muito feliz vendo você preencher uma lacuna que existia, sabe? O Nicão, ele em alguns momentos até quebrou um galho de meia. Mas, o camisa 10 ali era você. Você trazia um lado mais latino do futebol, né? Os países sul-americanos que sempre tiveram grandes camisas 10. O seu Uruguai, inclusive. Francesco, ele recuba. Forlã. Sempre foi muito bem representada a camisa 10 da Azul Celeste. E você trazia isso pro vermelho e preto do Atlético. Acabou 2022. Infelizmente, não deu certo na Copa do Brasil. A gente ficou na Série A no Campeonato Brasileiro. O Nicão deixa o time. E os olhares voltam a você, né? Existia uma expectativa muito grande em relação ao Marlos. O Marlos não consegue jogar pra dividir essa tensão com você ali. Pra dividir também esse protagonismo, essa responsabilidade com você. Mas, acaba que o Atlético de Nicão passa a ser o Atlético de Terence em 2022. E foi ali que a gente viu o Uruguai assumir um papel. Que não é qualquer jogador que assume. Não é qualquer jogador que tem coragem de assumir. Que é o papel de protagonista. Já começou na Recopa, sendo o jogador mais perigoso. Fazendo gol, incomodando muito um Palmeiras que vinha de títulos de Libertadores. Naquele momento ali, tava muito claro como, tecnicamente, o Atlético dependia de você. Dependia porque não tinha pouca coisa ali, vindo do treinador, né? Dependia porque os reforços ainda não tinham chegado. Dependia porque era você a principal fonte de talento daquele time. E você tentou, marcou gol e tudo mais. Mas, acabou que as coisas não deu certo. No Campeonato Paranaense, mais uma vez, a gente dá com a cara na porta, né? A gente achou que ia ser campeão. O campeão acabou sendo o Curitiba. Mas, desde o jogo contra Londrina e os confrontos contra o Coxa, você continua sendo esse nosso principal jogador. Esse nosso principal destaque. Eu lembro daquele gol contra Londrina, pô, foi empolgante demais, sabe? Eu lembro do próprio jogo contra o Coxa ali. Era você contra vários, sabe? Passava por um, passava por dois, finalizava, batia falta. E a gente enxergava que cada vez mais aquele time tinha a sua cara. O preocupante era que, em alguns momentos, era só a sua cara, né? Não era dividida a responsabilidade, não era dividida a maneira como o time atacava, sabe? Tudo caía sobre você. Chegou algum momento que a gente não conseguia marcar gol. Só se passasse por você, seja de pênalti, seja de jogada. E chega o Filipão, né? Sai o Caribe, a gente passa por aquele momento difícil, em alguns momentos você no banco. E chega o Filipão. O Filipão, daquele jeitão dele, vai conquistando vocês, vai dando mais confiança, vai fazendo com que a primeira vitória aconteça, a segunda vitória aconteça, a terceira vitória aconteça. Quando vocês foram ver, foram 14, 15 jogos sem perder. E você teve uma influência muito grande, muito grande. Novamente, fica muito evidente como você e o Pablo ali eram os principais destaques da equipe, como você e o Pablo ali eram os caras que tinham mais capacidade de desequilibrar. Em jogos, por exemplo, como Corinthians, que você faz o gol do empate. Juventude, você joga muito lá em Caxias do Sul. Contra o Santos também, você de novo participando dos gols. E nesse período, você ouviu algumas críticas, que você some do jogo e tal. Eu queria ver essas pessoas que te criticavam jogar no modelo de jogo do Filipão. Eu sei que não é fácil. Um time que fica tão pouco com a bola de você estar ali, tentando fazer com que o time se comporte de maneira diferente, que o time seja um pouco mais ofensivo e que o time seja eficiente. Eu acho que boa parte da temporada, Terence, você foi sinal de... Além dessa capacidade muito grande de decidir jogos, você foi sinal de eficiência, tá ligado? Você foi sinal das poucas vezes que o Atlético ia para o ataque, o Atlético precisava fazer os gols. As poucas vezes que o Atlético ia para o ataque, o Atlético precisava acertar ali a baliza, porque em outros momentos a gente não sabia se o clube, se o time conseguiria chegar. Aí veio o mata-mata de libertadores, né? Ali contra o Libertar a gente passa, contra o Estudiantes você fica de fora, a torcida fica questionando. Como assim, Terence, fora? Entra contra o Estudiantes, nos ajuda, entra contra o Palmeiras, nos ajuda. Você tem noção que esses jogos são para sempre, né? Você tem noção que você faz parte dos principais jogos internacionais do clube Atlético Paranaense. Na final você entra muito pouco, mas assim... É difícil de entender, mas a gente tem que aceitar. O futebol tem uma hierarquia e o treinador precisa tomar algumas decisões. Nem sempre vão ser decisões acertadas, nem sempre vão ser decisões que a gente concorda, sabe? E eu sinto que, de certa forma, aquilo ali te motivou, porque tua reta final de temporada foi muito boa. Jogo contra o Goiás, contra o Atlético Goianiense, contra o Botafogo. Todos foram jogos que você jogou muito, em alguns momentos, algo até bem parecido com o que você fez lá no começo, que a gente ficou tão impressionado, tão impactado. Contra o Havaí também, você faz aquele golaço, caramba. Termina a temporada com 26 participações em gol, meu chapa. 26 participações em gol, é muita coisa. E Terence, agora, velho, eu pensei em te fazer um pedido, mas eu vou te fazer um convite. Você conheceu o Projeto Atlético melhor do que qualquer um. Você conheceu o Projeto Atlético capaz de potencializar jogadores. Você conheceu o Projeto Atlético capaz de evidenciar jogadores. Sua primeira convocação para a Seleção Uruguaia foi vestindo a camisa do Atlético. Você conheceu um Atlético que disputa títulos, final de Libertadores, final de Copa do Brasil, campeão sul-americano. Mas você conheceu o Atlético também ruim. O Atlético, em alguns momentos, o planejamento não é suficiente. O Atlético, em alguns momentos, não tem capacidade de se manter ali equilibrado, organizado. E o que eu tento passar para você é um convite. Continua com a gente, pô. Continua com a gente. Fica para ver esse clube crescer. Fica para ver esse clube cada vez maior. Fica para ver esse clube cada vez melhor. Para ver os jogadores que jogam do seu lado serem ainda mais potencializados. Ver o crescimento do seu conterrâneo canóbio. Ver o crescimento de Coelho, de Vitinho. E você mesmo crescer. Faça parte desse clube que sonha. Sonha alto, cresce cada vez mais. Faça parte dos nossos sonhos. Você é um cara que a gente quer ter conquistando as coisas juntos. Para mim, você já é o maior gringo da história do clube. Mas você tem potencial para ser um dos grandes ali. Um top 5, talvez, da história do Atlético Paranaense. Talento não te falta. Personalidade não te falta. Cada vez mais identificado com a torcida. Fica, Terence. Fica. A gente precisa de você. E, de certa forma, você precisa da gente também. Sei que precisa. Então, assim, é um convite para... Essa relação Atlético e Terence durar mais dois, três, quatro anos. Você escreveu uma história ainda mais bonita. Em algum momento, talvez, você possa querer ganhar dinheiro na Arábia. Ganhar dinheiro no futebol chinês. Aí está tudo bem. Mas não vai para o eixo. Não precisa vir aqui para o Rio de Janeiro, não. Curitiba é mais legal, mais organizado. Eu tenho certeza que você prefere a tranquilidade do que o caos, que é a imprensa e tudo mais. Então, está aí o meu convite. Fica, Terence. Tchau.